Olá, tudo bem? Vocês que são novos discípulos de Jesus, eu queria falar hoje sobre um assunto muito importante. Quem é Deus? Eu sei que você já sabe alguma coisa sobre Deus, você já conhece. Eu queria expandir os seus horizontes sobre quem é Deus, tá? Em Tiago capítulo 4, no versículo 8, diz o seguinte Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, para que a gente consiga se chegar até Deus, nós precisamos conhecê-lo, tá? Conhecer esse Deus celestial. E o Senhor tem algumas qualidades que nós devemos conhecer. Essas qualidades, elas são aspectos também do seu caráter, tá bom? Podem ser atributos. As qualidades de Deus, Deus, ele precisa ser invocado, temido, louvado, glorificado. O seu nome não pode ser tomado em vão, certo? Não pode ser profanado, nem blasfemado. O seu nome deve ser santificado e bendito. Devemos glorificar a Deus. Tudo é para a glória de Deus. O nosso trabalho, a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso respirar, nossas relações, nossos relacionamentos, devem glorificar a Deus. Deus tem atributos. Dois tipos de atributos Deus tem. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Comunicáveis são os atributos que Deus tem e que Ele comunica conosco. Ou seja, qualidades que Deus tem e que nós também podemos ter. Por exemplo, Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós também podemos amar. Deus é reto. Nós podemos ser retos. Deus é justo. Nós também podemos ser justos. Deus é verdadeiro. Deus é a verdade. E nós também podemos ser verdadeiros. Esses são atributos que Deus comunica com a gente. O Espírito Santo produz isso na gente. Agora, tem aspectos dos atributos de Deus que nós não podemos ter. São só de Deus. Por isso que Ele é Deus. Por exemplo, a sua soberania. Deus é soberano. Tudo está no controle dEle. Nada foge do controle de Deus. Tudo está diante das suas mãos. Há um trono no universo e é Deus quem se senta nesse trono. Isso aí você pode ler no Salmo 103, verso 16. Eternidade. Deus é eterno. Ou seja, Deus não tem limitação de tempo. Não tem negócio para Deus de Ele ficar velho ou de envelhecer. Não existe isso para Deus. Deus está fora do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Pedro escreveu dizendo que um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia. Ele não está falando que exatamente mil dias é um ano. Ele está falando que para Deus essa questão de tempo não é... Ele não se limita com isso. Por isso que Deus tem um tempo dEle. A gente tem que aprender a esperar no tempo dEle. Onisciência. Onisciência é saber de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que eu vou fazer amanhã. Mas se eu, por exemplo, mudar de ideia e não fazer o que eu vou fazer amanhã, Deus já sabe. Então, assim, são alguns atributos que fogem do uso da nossa racionalidade. A gente tem que aceitar por fé, porque a nossa mente é limitada. A gente não consegue entender. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Do passado, presente e futuro, Deus sabe de tudo. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro, que é Cristo, foi morto desde a fundação, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do homem cair em pecado, Deus já proveu o retorno dEle. Onipresença. Onipresença. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. O salmista diz assim, se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu for até o inferno, tu lá estás. Se eu subir às estrelas, tu lá estás. Deus está em todos os lugares. Onipotência. Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Então, aspectos da soberania e da grandeza de Deus. Deus tem todo o poder. Está lá em Gênesis. Ele criou todas as coisas. Romanos 1 e 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Hebreus 1 e 3. Filipenses 3, 20 e 21. São textos que falam sobre essa onipotência de Deus. Sobre a onipresença, você vai lá em Geremias 23 e 24. Sobre a onisciência, Hebreus 4 e 13. Eternidade. Isaías 44, versículo 6. Então, Deus também é imutável. Qualidade inerente somente a Deus. Ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. Está lá em números 23 e 19. Então, esse Deus, ele é um ser espiritual, espírito. Deus é um espírito eterno e imutável, todo poderoso, criador de todas as coisas. Deus, ele é trino e uno. Como é que pode ser trino e uno? Deus é três e é um. Tá bom? Deus é três e é um. Ele é pai, filho, espírito santo. Os três aparecem na Bíblia. Os três é Deus. Não são deuses. Não é três deuses. É um só Deus. Três pessoas que são uma só. São três pessoas com características, com trabalhos, mais três que são um só. Quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não estava conversando com os anjos. Ele estava conversando entre eles. Então, por isso que Deus é completo em amor. Então, ele vive em um eterno relacionamento de amor. Pai, filho e espírito santo. Já desde Gênesis 1, está declarando isso. Deus é trino e uno. Então, os três têm trabalhos diferentes. Por exemplo, o pai cria, o filho redime e o espírito santo aplica a salvação. O pai cria o homem, o filho salva e o espírito santo aplica essa salvação. O pai cria o homem, o filho morre na cruz para nos salvar, o espírito santo produz a salvação em nós. Então, na Bíblia eles têm três trabalhos. A gente está vivendo hoje a era do espírito. O espírito vai levar a noiva para o filho. Para o casamento das bodas do cordeiro. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos isso aí. Deus é trino e uno. Então, tem o pai, o filho, que é Jesus. Que em certo momento da história Jesus encarnou. Então, olha, Jesus não nasceu lá de Maria. Ele não passou a existir ali. Ele encarnou-se. Ele veio nessa carne ali, no ventre e na barriga de Maria. Mas ele já existia desde o princípio ou antes do princípio. Ele sempre existiu. Está lá em João, capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o filho, que é o verbo, o logos, está lá. Ele veio a existir humanamente. Falando na barriga de Maria, mas ele já existia. Então, o filho é Jesus, que se encarnou. Ele também é chamado de sabedoria de Deus, de palavra de Deus. Veio, encarnou-se, se tornou carne e homem. Está lá em Filipenses. Morreu na cruz e ressuscitou. Com o corpo glorificado, subiu ao céu. E aí veio o Espírito Santo, que foi prometido por Jesus, que é o consolador, o intercessor. Ele que produz a salvação. Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, os três têm trabalhos, mas os três é Deus. Os três é Deus. Eu pude dizer, os três são Deus. Mas aí vai ficar no plural. Os três é Deus. Lucas, eu não consigo entender como pode ser três em um. Bom, você pode entender que a água tem três estados. O sólido, o líquido e o gasoso. Mas é a água. O Espírito Santo é Deus. Também. Três é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Engraçado que o Filho se alegra numa comunhão de amor tão grande que ele se alegra em se submeter ao Pai. O Espírito Santo vem aqui e faz o trabalho substituindo o Filho, Jesus. Então, nós temos aqui essas características. Quem Deus é, quem o Espírito Santo é. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente deixando um comentário. Não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever. Tenho certeza que você vai ser ainda muito abençoado por nossos vídeos. Um grande abraço.